O concurso gastronómico Sabores de Azemais, levado a cabo pela Câmara Municipal de Oliveira de Azemais, reuniu na Quinta do Caima, em Palmas, todos os participantes e patrocinadores. Nesta noite foram premiados os melhores restaurantes e amadores, que apresentaram os seus pratos e receitas. A descoberta de receitas, a avaliação de pratos, a degustação das melhores iguarias da região foram os motos principais desta primeira edição. Numa noite repleta de glamour e entre as especialistas de cozinha, a apresentação esteve a cargo da nutricionista Andréia Santos. A Oliver Ansona Margarida, vencedora do Prémio Revelação do Fado em 2008, também deliciou a plateia em vários momentos. Para José Borralho, da APTES, júri do concurso, Oliveira de Azemais foi uma verdadeira caixinha de surpresas. Aquilo que nós vivemos durante a fase de prova e de avaliação dos vários concorrentes foi extremamente enriquecedora. Nós sentimos, sobretudo, que houve um respeito por aquilo que é o produto local, pela receita local e houve um empenho muito grande por parte dos participantes. Isso é importante quando nós estamos a falar de uma iniciativa, de que mais do que descobrir novas receitas ou recuperar receitas do passado, acabou por ser uma iniciativa que acaba também por mostrar a identidade gastronómica, a identidade cultural de uma região. Oliveira de Azemais, como eu tenho vindo a dizer, é uma pequenina surpresa, onde há muito por descobrir e há muito por ver, não é? Quer daquilo que são os pratos provados nos vários restaurantes a concurso e a variedade foi imensa. Até aquilo que os seus populares acabaram de apresentar, consegue-se ver em Oliveira de Azemais um potencial enorme quando se fala de promoção gastronómica. Mas ouça, há coisas que não me saem da memória e são quase últimos desejos de um ser humano na Terra. Lembro-me perfeitamente do cabrito que aqui comi, que foi dos melhores que já provei, as favas, tudo aquilo que é a doçaria envolvendo pão-dule, quer receitas já com alguns anos, como receitas que nasceram aqui a partir de novo. Há tanta coisa para experimentar. Bem, obviamente não esquecendo a tradicional regueifa, as papas de São Miguel e outros que já são conhecidos, daqueles que são os amantes da gastronomia. Oliveira de Azemais merece, sobretudo, umas férias gastronómicas e até porque depois tem uma outra vertente, tem este belo território, esta bela paisagem, que também permite nós abatermos um pouco de tanta caloria que teremos que ingerir, recuperando no exercício e no usufruir da região. Na opinião de Olivia Rocha, a vencedora da 2ª edição da Mesa dos Portugueses, os concorrentes tiveram muita dificuldade em pôr em prática todas as regras do concurso, mas o resultado foi fantástico. Eu já passei para o outro lado, de estar a ser avaliada. Sei que as pessoas fazem o melhor que conseguem ou tentam fazer, às vezes por uma questão de estar nervosa, as coisas não correm, também como costumam correr lá em casa, mas de uma forma geral posso assegurar que correram bem. E o estar deste lado acarreta uma responsabilidade bastante grande, porque o querer ser justo, por vezes, o julgar, o avaliar, muitas vezes é mais difícil do que estar do outro lado a fazer aquilo que sabemos fazer, que é cozinhar. Os participantes foram criativos, foram ousados, deram uma boa utilização aos produtos da terra. O pão de hula, claro, teve um grande destaque. Eu admito que eles devem ter pensado bastante no assunto, porque surgiram ideias muito boas, mas que, com um simples pão, surgiram receitas doces, surgiram receitas salgadas, portanto, houve um empenhamento muito grande por parte de quem participou. Gostei muito do pudim de pão de hula, foi uma das receitas que mais me marcou. E gostei do arroz de carqueja, por exemplo. Há várias receitas que marcaram, gostei do cabrito assado. Há várias receitas que me marcaram e que eu voltaria a repetir, sem dúvida nenhuma. Outro dos especialistas do júri, o mestre Lindolfo Ribeiro, referência da gastronomia local, é o exemplo vivo de que as tradições não devem passar de moda. Como primeira experiência, é positiva. O que me surpreendeu foi o entusiasmo das pessoas em concorrer, nomeadamente pessoas singulares. Encontrei um empenho enorme de quem apresentou a sua receita, a sua iguaria, além do sabor, além de toda a habilidade que pôs, todo o empenho e sabedoria, a forma como apresentou. De enaltecer certas iguarias com uma riqueza etnográfica considerável. E isso é com o princípio que a autarquia tem que agarrar nesta iniciativa e fazer dela o seu início do património, o registro, o primeiro registro do património gastronómico da nossa terra, de Oliveira das Meias. O destaque, por exemplo, é um prato dos principais, tendo por elemento o pão do, sobremesas também com reguei fadula, em que transformaram quase que de uma forma disfarçada e de um sabor distinto, certas sobremesas. De enaltecer também a forma engenhosa como certos participantes pegaram em produtos de Oliveira das Meias, nomeadamente a broa, e dou-lhe como exemplo um concorrente que esculpeu o coração das Meias com um miolo de broa, digno de louvor. A meu ver, estou a falar em opinião pessoal. Engenheira Ana Soeiro, representante da Qualifica, a valorização e qualificação dos produtos tradicionais portugueses, viu neste concurso o abrir as portas para um sucesso e uma imagem credibilizada da gastronomia de Oliveira das Meias. Eu voluntariai-me exatamente para vir ajudar aqui a Câmara Municipal de Oliveira das Meias com este trabalho, porque acho que isto é exatamente aquilo que nós precisamos, é de ir redescobrir os sabores que tínhamos antigamente, redescobrir os pratos que tínhamos antigamente e voltar orgulhosamente a oferecê-los, sobretudo aos turistas que nos visitam, mas também às pessoas de cá. O que eu fiquei surpreendida foi com a variedade e a diferença de pratos tradicionais que apareceram. Aí sim, fiquei surpreendida e felizmente ainda há muito por onde trabalhar e há muita variedade de pratos. Portanto, foi muito bom. Eu espero que cada um dos participantes esteja mais exigente. Eu espero que cada um dos participantes perceba que tem que fazer daquele prato o prato da a sua casa, o seu prato de combate e tem que ostentar orgulhosamente o prémio que eventualmente tenha ganho e fazer valer isso e manter a qualidade. Continuar a procura pelos produtos, as matérias-primas da região e lutar por manter a qualidade do prato, porque se começa a baixar, aí o consumidor com prémio ou sem prémio vai-se embora, percebe logo. Mais do que conhecido pelos portugueses, o chefe cordeiro avaliou de forma sistemática o sucesso da iniciativa levada a cabo pela autarquia local. Esta primeira edição, efetivamente, para nós foi uma surpresa. Porquê? A originalidade é sempre importante quando nós descobrimos novos pratos, novos produtos e foi isso que aconteceu aqui. O importante do concurso e aquilo que a mim me surpreendeu mais é, efetivamente, a parte dos produtos, porque os pratos nascem com os produtos. A cozinha é produto. Quando nós temos um produto bom, a única coisa que nós temos que fazer é tentar não estragá-lo. Portanto, e isso foi o que encontramos aqui. Encontramos um receituário muito, muito, muito bom. A região tem uma força muito grande nesse aspecto. Em todos os sítios, a nível de restaurantes que fomos, fomos surpreendidos em quase todos eles. As confeções de região para região, e esta é um caso, têm as suas tipicidades, têm as suas técnicas e é por isso que Portugal é um país bonito. Nós, antigamente, tínhamos muito, muito aquele vício de dizermos que as coisas que vinham de fora é que eram boas, porque em Paris que se come assim e noutros países é que se comia assado. Eu acho que nós temos que começar a olhar para aquilo que nós temos cá dentro e que é nosso. Portanto, nós temos uma cozinha magnífica. Os turistas, e eu tenho um restaurante no Torreiro do Passo, quando vão e quando experimentam dizem isto é muito bom. Portanto, é só isso que nós temos que fazer, é defender aquilo que é nosso. Temos que ser mais organizados e temos que dar as mãos. Portanto, porque, como vocês sabem, neste concurso há patrocinadores, toda a gente deu as mãos e, provavelmente, com um budget curto, conseguiu-se fazer uma coisa engraçada e uma coisa bonita. Sendo uma pessoa exigente, pedimos ao chefe cordeiro para nos dizer que pratos é que adorou provar. Oh pá, provamos tanta coisa. E boa, tanta coisa boa. Há um marco muito importante que aqui toda a gente conhece e fora, nomeadamente Lisboa, ninguém conhece o pão de ulo. E isto é uma bandeira que esta região tem que levantar bem alto, porque é caricato uma aldeia pequenina fazer um pão daqueles. Portanto, aquilo não é bom, aquilo é subir ao céu. E é isto que nós temos com muito cuidado, porque se se começa a produzir em massa, também se não seguir os trâmites da confeção corretamente, também podemos estragar o produto. Portanto, há aqui, eu provei desde bacalhau, desde cabritos, muito bom. E, então, doçaria, provamos um pudim que acho que alguém está a procurar já registar a receita e acho bem que o faça, para que ninguém a altere, não é? É, de outro mundo. Portanto, um pudim que desaparecia na boca. Portanto, são estas coisas que nós temos que proteger. E se é bom, e se é a avó ou a avó que fazia, nós temos que ir atrás disso. E não deixar morrer essas receitas. Para o representante da Câmara Municipal e vereador do Turismo, Pedro Marques, a terra de culinária serviu de mote para lançar os sabores de esmais na ribalta e na mesa dos oliverenses. Temos consciência de que estamos com uma enorme responsabilidade, porque acarretamos, de alguma forma, aquilo que é a história da gastronomia, da cultura, de tudo o que tem a ver com a nossa formação enquanto oliverenses. E aquilo que nós temos feito durante o ano de 2015 tem sido, de alguma forma, a materialização de todo o trabalho de identificação da nossa cultura, da nossa identidade. Aquilo que nós fazemos hoje na identificação da marca de sabores de esmais tem que ser perpetuada, tem que ser, de alguma forma, avaliada para o futuro. Aquilo que nós fizemos em 2015 tem que ser reconhecido, não só porque reconhecemos o passado, mas também porque temos consciência de que o nosso futuro, a nossa responsabilidade nesta matéria, tem uma consciência nacional, tem uma responsabilidade nacional. Este tem sido um ano de grandes apostas por parte da autarquia local. Na opinião do Presidente, Irmínio Loureiro, também na cozinha, os oliverenses fazem a diferença. Isto não pode ser entendido como um ponto de chegada, tem antes de ser um ponto de partida. A gastronomia de Oliveira das Meias pode fazer a diferença e, portanto, nós vamos continuar a apostar. A Oliveira das Meias é um conselho que merece ser visitado, que tem muitas atratividades, tem muitos fatores distintivos e aquilo que nós queremos é que também a gastronomia e a nossa culinária possa atrair e fazer de Oliveira das Meias um conselho a ter uma importância ainda maior na área do turismo. Por isso foi uma aposta ganha, esta terra de culinária e este sabores das Meias. Um agradecimento muito especial a todos os participantes, participantes individuais, ditos amadores e aos restaurantes. Para a primeira edição, nós estamos absolutamente satisfeitos com o número de participantes e estamos já a trabalhar na segunda edição. Parabéns a todos. Parabéns a todos.